Estou Paulo Branco, proctologista. Vou falar para vocês sobre cicatrização da ferida cirúrgica pós-cirurgia anorretal. É o que mais se teme, é a dor pós-operatória. Então, suporte pós-operatório é muito importante. Hoje em dia, com a tecnologia, você fala pelo WhatsApp, você mostra fotos pelo WhatsApp, que acompanha o paciente diário, alguma alteração importante. Você tem que ter experiência para esse tipo de acompanhamento. Experiência. Proctologista é muito novo, não aconselho. Você tem uma experiência já para ver o aspecto da ferida, até interpretação de edema, você pode fazer. Senão, é melhor não fazer. É melhor olhar o paciente. Esse paciente retorna a cada 5, 7 dias prescrito, pomadas com efeito cicatrizante. Eu vou mostrar para vocês a introdução deste laser, laser cicatrizante para as feridas no pós-operatório de cirurgia anorretal. Participação importantíssima. Vocês vão ver que ele diminui a dor, acelera a cicatrização, analgesia. Vocês vão ver, importantíssimo. O médico tem que saber acompanhar, vou falar para vocês, esse laser para cicatrização, a potência, a intensidade, a área que o laser vai atingir. Vamos ver como este indivíduo aqui pode atuar. Então, ferida cirúrgica pós-operatória. Uma ferida cirúrgica aberta ou fechada, esse laser pode ter atuação. Ele vai atuar no tecido. A sequência de ferida cirúrgica, que é a fase inflamatória, cirurgião corta, é um trauma, um trauma programado. A primeira resposta a esse trauma é o edema. A circulação fica lenta para que anticorpos passem para a região e protejam a região. Para que fibroblastos passam para a região e depositem colágeno e elastina. Então, fica lenta, é a fase do edema. Essa fase inflamatória do edema demora em torno de 5 a 7 dias. É a fase aguda da dor, mais sintomática do pós-operatório. Depois de 7 dias, esse edema regride, vocês vão ver melhor a dor pós-operatória. Olha só, esse laser, um trabalho mostrou que ele estimula a produção de colágeno na região. Pelo simples fator, atrai para a região um anticorpo, uma célula chamada fibroblasto. Fibroblasto é uma célula que deposita colágeno. Colágeno é uma proteína que vai cicatrizar a ferida cirúrgica. Então, quanto mais fibroblasto tiver, maior for o aumento dessas celularidades, dessas células na ferida cirúrgica, mais rápido a ferida cicatriza. Tem pessoas que são impressionantes, tem pacientes impressionantes. Com 5 dias, a ferida está metade cicatrizada. São os pacientes jovens, pacientes que não têm doença consultiva, a partir de C, HIV, transplantado. Os pacientes, às vezes, são impressionantes. Às vezes, nem precisam desse laser. Isso o mestre tem que saber discernir também. Então, aumenta a produção de colágeno, que é a cicatrização da ferida. Olha o fibroblasto. O fibroblasto é uma célula estimulada por esse laser. Normalmente, o fibroblasto já vai numa ferida cirúrgica. Mas esse laser aumenta a celularidade, quer dizer, o número de fibroblastos. Quanto mais fibroblasto, mais colágeno, mais cimento depositado na ferida. E mais a ferida cirúrgica vai cicatrizando. Olha só, estimula a produção do granuloma. Este colágeno leva ao granuloma. O que é um granuloma? Você olha para a ferida, vê aquele tecido vermelho, esponjoso. Aquilo é o granuloma, aquilo é colágeno. O fibroblasto vai depositando, não é? Até a cicatrização da ferida. Até a cicatrização da ferida. Olha os tempos de maturação da ferida e depois, ferida, a pele totalmente cicatrizada. Olha o granuloma. Granuloma normal, granuloma piogênico. O que é isso? Este granuloma, esse tecido vermelho, como está na região anal, a região é contaminada. Passam fezes. As bactérias, opa, entram no granuloma. Podem infectar o granuloma. Chama-se granuloma piogênico. Puxa, sequência purulenta. Aí tem que intervir. Dar antibiótico e tirar o granuloma. O que é que esse laser faz? Este laser estimula a produção de macrófagos, que são anticorpos, que vão policiar aquele granuloma. A bactéria entrou no granuloma, ele fagocita e mata. Acabou. A bactéria não se cria no granuloma. Então, cria um tecido normal, sem infecção. Depois a pele cobre e acabou. Está vendo aqui? Olha aqui o granuloma se formando. Olha o anticorpo pegando a bactéria. Está vendo? Que é o anticorpo pegando as bactérias. Os macrófagos. Não tem infecção. Olha só o que aconteceu. Se esse sistema imunológico falhar, naquelas situações que eu falei, o granuloma, o tecido vermelho, se torna uma bolsa de puxo. Mal cheiro. Deu na secreção. Dor. Então, o organismo perdeu a batalha. Os anticorpos perderam a batalha em matar as bactérias produtoras, as bactérias que invadiram o granuloma. Essa é a ferida cirúrgica. Por fim, a pele, o granuloma é coberto por pele. E a ferida está cicatrizada. Outra ação do laser é que, na região, tem muita plaqueta. O laser estimula essas plaquetas a produzirem serotonina e endorfina. Mais especificamente, as beta-endorfinas. Que tinham a dor. Ou melhoram muito a dor. Um adendo. Não há cirurgia anal em dolor. Todas doem. Se o teu médico falar que é indolor, desculpa, está mentindo. A minha dói também. Todas doem. Agora, a técnica, a tecnologia, a experiência vai ser um diferencial. Mas todas doem. Então, a plaqueta estimulada por este laser é produzir serotonina e endorfina que melhora a dor. Melhora a dor pós-operatória. Esse é um guia, dados para os pacientes que operam, que também corrobora, junto com o laser para o melhor pós-operatório e a clínica. Nesse laser, o paciente vem com 7, 14, 21 dias. É um laser de baixa potência. É um laser de baixa potência. Está vendo? É um laser de baixa potência. Estou programando. Isso é muito importante. O médico sabe a potência, a intensidade. Ele pega a luz na ferida cirúrgica. Pronto. Dois minutos, três minutos, três sessões, quatro sessões. O médico tem que saber fazer a intensidade, regular o equipamento e acompanhar. Que no olhômetro, o paciente cicatriza muito rápido, epa, não tem mais laser. Por quê? Pode ter uma cicatriz muito estimulada. Um tecido muito grande. Então, é muito importante o médico saber usar esta arma. O médico saber usar esta arma. Poderosa para a pós-operatória de cirurgia proctológica. Eu estou usando há 10 anos já. Realmente muito boa. Se bem usada. Então, eu uso o laser de CO2 como cirúrgico. E o laser de baixa potência como cicatrizante pós-operatório. Realmente, eu percebi uma mudança muito importante. Mas muito importante com a utilização deste laser, se bem usado. Tá bom? Baixa potência. Vocês encontram outras matérias no meu site, com parte descritiva, com links para matérias importantíssimas, doutorpaulobranco.com.br. Entra no meu canal de vídeos no YouTube. Lá tem mais de 300 vídeos educativos para que você quase se torne um proctologista. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.